E mais esse assalto aqui na região central? As informações aí é que nós fomos empenhados aí via Copom ao chegar no estabelecimento aqui a vítima nos relatou que dois indivíduos uma motocicleta preta, um sendo magro, o outro fisicamente mais gordo entrou no estabelecimento com arma em punho e anunciou voz de assalto segundo a mesma aí ela tinha aproximadamente 50 reais no caixa passou para os indivíduos e os dois aí tomaram rumo ignorado Agora ela soube dizer se eles foram agressivos? Não, não, negativo, dizendo que só chegaram, anunciaram a voz de assalto e tomaram rumo ignorado A arma aparentemente era um simulacro, soldado? Positivo, segundo ela, ela olhou bastante para a arma e pode com certeza afirmar que é um simulacro Agora de posse das características, a polícia já se empenha para poder encontrar esses bandidos? Positivo, já foi passada as características para as outras viaturas e a nossa viatura já fez o registro aqui, vamos seguir patrulhamento aí e ver se conseguem obter isso E aí, vamos ver se conseguem obter isso E aí, vamos ver se conseguem obter isso